Bom, gente, como prometido, vou divulgar para vocês o resultado dos laudos 2017. São vários laudos que nós estaremos divulgando. Infelizmente, não vou poder divulgar tudo de uma vez. Hoje eu vou divulgar mais das proteínas, no caso das whey's proteins e alguns blends. Depois de eu divulgar esses resultados, dentro de alguns dias eu vou estar divulgando resultados dos substitutos de refeição, shakes substitutos de refeição e também das abominas. O laboratório que nós utilizamos para fazer essa análise, esses produtos, que são análises qualitativas e quantitativas, é o Eurofins. Para vocês terem uma ideia, isso aqui que vocês estão vendo são análises. Tudo análise, muita coisa, tem muita coisa. Quero deixar claro para vocês que a Anvisa, pelas normas da Anvisa, do seu controle de qualidade, de produção, das marcas de suplemento, das indústrias de suplemento, ela permite uma margem de mais ou menos 20% do informado. Então, sempre que você vê o resultado dos laudos, que vocês vão começar a presenciar dentro de alguns instantes, vocês têm que levar em consideração que aquele laudo pode ter uma variação de mais ou menos 20%. Outra coisa que eu quero deixar clara para a galera que está me acompanhando, eu vou deixar um espaço aqui para todos os empresários, donos de marcas que não concordarem com algum resultado, vão ter aqui um espaço aberto para vocês divulgarem a sua resposta aos consumidores, aos lojistas, aos atletas, certo? Essa resposta pode ser através de vídeo, pode ser através de carta oficial, de e-mail. Eu, pessoalmente, me comprometo a postá-las na íntegra e divulgá-las igualmente. Eu estou fazendo com os resultados dos laudos dessas novas análises de suplemento aí, que nós estamos repassando para a galera e para o público em geral. Outra coisa que eu quero deixar bem clara também, que eu estou exercendo o meu direito de cidadão brasileiro, o meu direito de consumidor em analisar produtos que eu consumo, que amigos consomem, que atletas consomem, que consumidores consomem e divulgar isso ao público em geral, certo? Sem denigrir ou simplesmente falar que essa ou aquela marca foi aprovada. Se essa ou aquela marca foi aprovada ou reprovada, isso eu vou deixar a critério de você consumidor, de você lojista, de você atleta, ter todas as informações e achar se ela atende aos seus parâmetros de qualidade e atende às suas necessidades nutricionais, tá? Ah, outra coisa também, Félix, ele não está sendo imparcial, você está usando uma camisa da Midway, tá? Então, para isso, perdão da palavra, vai tomar no cu. Eu uso camisa da Midway, uso camisa da Black School, eu uso camisa da All Life, eu uso camisa da New Millie, eu uso camisa da Nutrata, porque eu uso esse tipo de camisa todos os dias. E hoje, eu saí de casa e peguei a da Midway, não tem nada a ver eu estar aqui com a camisa da Midway, ninguém me patrocina, certo? Esse cachorro aqui não tem coleira, não tem dono, estou deixando isso claro para a turma que gosta de criar uma picuinha quando vê o vídeo, certo? Vou deixar claro também alguns endereços para vocês, vai ser divulgado aqui as imagens do produto, o informado sobre esse produto e o resultado dos autos, certo? Depois, nos links abaixo, na descrição do vídeo, vai ter todos os endereços onde vocês vão poder acessar os laudos na íntegra, certo? Eu também vou estar fazendo uma live na Lava Jato Maromba, onde também nós vamos poder debater aí pessoalmente a data e a hora dessa live vai ser divulgada, para mim tirar as dúvidas aí da galera referente aos laudos, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos aí a análise, os resultados das análises dos produtos, análise destas qualitativas e quantitativas, onde serão informadas gordura total do produto, quantidade de carboidrato, proteínas derivadas do leite, alergênicos de soja, quantidade de alergênicos de soja, se contém traços ou não de glúten, quantidade de sódio. Outras informações que não são tão pertinentes, que é a quantidade de cinzas, de umidade, eu vou deixar no laudo que vai estar disponibilizado no clube do logista ou no endereço que vai estar também na descrição do vídeo, para que vocês acessem, para que vocês tirem cópias, façam downloads e assim por diante e possam usá-la da forma que bem entender. Eu espero que eu seja claro o suficiente, eu espero que eu esteja contribuindo um pouco mais para a qualidade do mercado de suplementação no Brasil e principalmente pela transparência do que é vendido para o consumidor do que nós principalmente consumimos. Tá bom, galera? Valeu, obrigado! Bom, nós vamos começar aqui pela empresa Bodybuilders, certo? O produto analisado foi o Six Protein no sabor de baunilha. Eu vou passar para vocês o que a empresa informa e logo em seguida eu vou passar para vocês o resultado do laudo. A empresa informa que no produto, na dose de 40 gramas, tem 0,9 de gordura, 20 gramas de proteína láctea, proteínas do leite, 13 gramas de carboidrato, informa positivo para alergênico de soja e negativo para glúten. O total de sódio informado nesse produto é de 25 miligramas. O resultado que deu foi 1 grama de gordura, 17,16 de proteína, 17,4 gramas de carboidrato, deu positivo para alergênico de soja na quantidade de 20 miligramas por quilo, certo? Ou seja, uma quantidade muito pequena, né? Vamos até dizer, pode ser considerada como traços. E deu positivo para glúten. A quantidade de sódio ficou em 177,5 miligramas. Lembrando que todos esses resultados são na dose de 40 gramas. Outro produto analisado também da marca BRN Foods é o 7 Fusion no sabor chocolate. A empresa informa que o produto tem 0,8 gramas de gordura, 20 gramas de proteína, na dose de 40 também, 11 gramas de carboidrato, positivo para alergênicos de soja, informa que tem alergênicos de soja, e informa que não tem glúten, certo? A quantidade de sódio informada é de 39 miligramas. O resultado do produto foi que ele apresentou 0,6 de gordura, 17,67 gramas de proteína, 15,85 gramas de carboidrato, positivo para alergênico de soja, foi encontrado 20 miligramas também para cada quilo do produto, positivo para glúten, e a quantidade de sódio foi de 159,80 miligramas. Isso na dose de 40 gramas. Outro produto também analisado pela BRN Foods, da BRN Foods, é a 100% Whey Premium no sabor baunilha. O produto informa na dose de 40 gramas, que ele tem 2,3 de gordura, 25 gramas de proteína, 10 gramas de carboidrato, alergênico para soja não foi informado, e também não encontramos alergênico para glúten também não informado. O alergênico para glúten, senhores, é uma análise de DNA de trigo, cevada e centeio, que indiretamente você também faz análise do glúten. O resultado do produto foi que ele apresentou 1,8 gramas de gordura, 22,38 gramas de proteína, 12,34 gramas de carboidrato, alergênico de soja deu positivo, com uma quantidade de 2,5 miligramas para cada quilo do produto, e deu negativo para glúten. A quantidade de sódio, 390 miligramas de sódio. Outra marca analisada é a Athletica Nutrition, com a famosa Best Whey, um sabor maravilhoso. Esse produto, na dose de 35 gramas, ele informa ter 1,5 gramas de gordura, 25 gramas de proteínas lácteas, 3,1 de carboidrato, em forma alergênico para soja, e em forma ser negativo para glúten, e tem uma quantidade de sódio de 75 miligramas na dose. Dose essa de 35 gramas. O resultado pelo Lauro foi de gordura total 1,26 gramas de gordura, 24,01 gramas de proteína, 6,9 de carboidrato, alergênico de soja positivo, constou traços de soja, traços, senhores, ou seja, 2,5 miligramas para cada 1 quilo do produto. Negativo para glúten, e apresentou um total de 68 miligramas de sódio. Outro produto também é analisado da Athletica Nutrition, a Best Way Double Chocolate. Na dose de 40 gramas, o produto informa ter 2,5 gramas de gordura, 25 gramas de proteína, 5 gramas de carboidrato, positivo para alergênicos de soja, e não contém glúten. E a quantidade de sódio informada é de 91 miligramas. O resultado que deu foi gordura total 2,6, proteínas lácteas 22,11, carboidratos 11,89, positivo para alergênico de soja, foi encontrada uma quantidade de 6,1 miligramas por quilo do produto, e não contém glúten. Na quantidade de sódio, apresentou 125,3 miligramas. Outro produto aqui analisado, também bastante conhecido, Black Skool Whey 4 HD, no sabor de baunilha, o produto informa, na dose de 29 gramas, o produto informa ter 1,3 de gordura, 20 gramas de proteína, 4 gramas de carboidrato, alergênico de soja não encontramos, e negativo para glúten. O resultado do produto deu 1,94 gramas de gordura, 20,76 gramas de proteína, 3,7 gramas de carboidrato, negativo para alergênico de soja, e negativo também para glúten. E o produto consta com 57,6 miligramas de sódio. Outro produto também analisado da Black Skool, a Whey Zero, sabor chocolate, informa ter na dose de 23 gramas, 1 grama de gordura total, 20 gramas de proteína, 1 grama de carboidrato, não encontramos informações sobre alergênico de soja, e negativo para glúten. O resultado apresentado foi 0,36 de gordura, 17,78 de proteínas, 2,86 de carboidrato, negativo para alergênico de soja, negativo para glúten, e 31,66 miligramas de sódio. Outro produto também bastante conhecido e comentado aí pelo pessoal, é a Midway. Foi analisado a Whey Protein Grenade, da Military Trio. O produto informa ter na dose de 30 gramas, 2,5 gramas de gordura, 22 gramas de proteína, 3,1 gramas de carboidrato, alergênico para soja não informado, e negativo para glúten, com um total de 58 miligramas de sódio. Certo? O resultado apresentado no laudo, foi que o produto obteve 1,56 gramas de gordura, 21,4 gramas de proteína, 4 gramas de carboidrato, negativo para qualquer tipo de alergênico de soja, e negativo também para glúten, apresentando um total de 56,69 miligramas de sódio. Tá? Outro produto também analisado é a Midway, da Midway, é a Whey Protein USA 100%, sabor baunilha. O produto na dose de 30 gramas, informa ter 2,5 gramas de gordura total, 22 gramas de proteína, 3 gramas de carboidrato, não informado alergênico de soja, e negativo para glúten, apresentando 59 miligramas de sódio na dose. O resultado do produto obteve 1,52 de gordura total, 21,35 gramas de proteína, 4,38 gramas de carboidrato, negativo para alergênico de soja, negativo para glúten, e apresentando 50 miligramas de sódio na dose. Tá? Outro produto analisado agora também, da Integral Médica, a Whey 100% Puri, sabor chocolate. Na dose de 30 gramas, o produto informa ter 2,3 gramas de gordura total, 20 gramas de proteína, 6 gramas de carboidrato, não informado alergênico de soja, e negativo para glúten. Ah, e 82 miligramas de sódio. O resultado desse produto, foi que ele apresentou 1,35 gramas de gordura, 19,82 gramas de proteína, 6,66 gramas de carboidrato, positivo para alergênico de soja, com uma quantidade de 2,5 miligramas por quilo. Tá? Negativo para glúten, e apresentou 59,91 miligramas de sódio. Outro produto analisado aqui, bem comentado aí pela galera, acho que isso vai dar uma repercussão bem grande, uma repercussão acredito que positivo, da Wed Nutrition, a 100% Whey Protein sabor natural. O produto na dose de 40 gramas, informa ter 2,1 gramas de gordura total, 31 gramas de proteínas lácteas, proteínas derivadas do leite, 3,4 gramas de carboidrato, informa não ter alergênicos para soja, informa não ter glúten, e tem um total de 61 miligramas de sódio. O resultado foi que ele apresentou 1,66 gramas de gordura, 31,1 gramas de proteína, 4,2 gramas de carboidrato, negativo para qualquer tipo de alergênico de soja, e negativo também para glúten, e no soja apresentou 48,72 miligramas, isso na dose de 40 gramas. Muito bom resultado aí, Sr. Wed Nutrition, se não me engano o Ricardo é o dono. Um produto também que está começando a ficar bem falado aí no mercado, é a da Nutrition Labs, a Whey Protein 100%, um sabor morango. O produto informa ter 2,3 gramas de gordura total, na dose de 40 gramas, informa ter 25 gramas de proteínas, 10 gramas de carboidrato, positivo para alergênico de soja, e contém glúten, com 150 miligramas de sódio, no total, na dose de 40 gramas. O resultado apresentado pelo Lauro, foi que esse produto tem 2,5 gramas de gordura, 22,31 gramas de proteína, 11,96 gramas de carboidrato, negativo para alergênico de soja, negativo para glúten, e apresentou 175,52 miligramas de sódio, na dose. Mais um produto, que por incrível que pareça, muita gente pediu para analisar essa marca novamente, e nós analisamos. Nós analisamos a Solaris, a Extreme Whey. O produto informa ter 1,4 gramas de gordura total, 24 gramas de proteína, 4 gramas de carboidrato, alergênico para soja não informado, e negativo para glúten, com um total de 84 miligramas de sódio. O resultado desse produto, foi que ele apresentou 1,67 gramas de gordura total, 22,04 gramas de proteína, 5,47 gramas de carboidrato, positivo para alergênico de soja, dando 2,5 miligramas por quilo do produto, negativo para glúten, e um total de 51,2 miligramas de sódio. Isso na dose de 32 gramas. Outro produto também analisado, foi a Power Fit Whey Protein Standard, no sabor chocolate. Na dosagem de 40 gramas, o produto informa ter 2,4 gramas de gordura total, proteínas lácteas 16 gramas, carboidratos 19 gramas, alergênicos de soja não informado, DNA de trigo ou glúten, não localizamos, não informado, e informa que tem 245 miligramas de sódio. O resultado apresentado, foi que ele obteve 1,70 de gordura total, 15,23 de proteína, 19,22 gramas de carboidrato, negativo para alergênicos de soja, e negativo para glúten, apresentando 163,5 miligramas de sódio. Outro produto analisado também, da Muscleful, a Whey Protein Concentrada no Sabor Baunilha, na dose de 33 gramas, 2,36 gramas de gordura, 24 gramas de proteína, 4 gramas de carboidrato, positivo para alergênico de soja, e positivo para glúten, informando que se tem glúten ou não, e um total de 71 miligramas de sódio, certo? O resultado obtido foi que ele obteve 1,83 gramas de gordura, 23,33 gramas de proteína, 5,04 gramas de carboidrato, negativo para alergênico de soja, negativo para glúten, e apresentou 78,26 miligramas de sódio, isso na dose de 33 gramas. Outro produto também analisado, foi a Synthesize Nutrition, Whey NO2 Baunilha. O produto informa ter, na dose de 35 gramas, 1 grama de gordura, 21 gramas de proteína, 8 gramas de carboidrato, alergênico de soja não informado, DNA de trigo, cevada em centeio, e informado que pode conter traços. E um total de sódio de 10 miligramas, isso na dose de 35 gramas. O resultado obtido pelo laudo foi, 1,59 gramas de gordura total, 19,36 de proteína, 10,87 de carboidrato, positivo para alergênico de soja, 3,4 miligramas por quilo do produto, positivo para glúten, ou seja, contém traços, e 140 miligramas de sódio. Outro produto também comentado aí pela galera, de uma marca que entra aí bem concorrida no mercado, principalmente entre usuários, se eu não me engano, consumidores, é a Vulgo Suplementos. O produto analisado foi a Whey Protein Isolada, sabor natural. O produto informa ter, na dose de 30 gramas, 1 grama de gordura, 27 gramas de proteína, 0,5 gramas de carboidrato, alergênico de soja não informado, pode conter glúten, positivo, não contém glúten, ele informou, sódio, 268 miligramas, é informado na dose de 30 gramas. O resultado da Vulgo foi que apresentou, 0,17 gramas de gordura, 24,36 gramas de proteína, 2,79 gramas de carboidrato, negativo para alergênicos de soja, negativo para glúten, e apresentou apenas 55 miligramas de sódio. Outro produto também analisado, Max Performa 100% Whey Protein, esse produto, se não me engano, é da Mediervas, o produto informa ter, na dose de 30 gramas, 1,5 gramas de carboidrato, 24 gramas de proteína, 3,5 gramas de carboidrato, não informado alergênico de soja, e informado que não contém glúten, com um total de 189 miligramas de sódio. O resultado do produto foi que ele obteve, 1,18 gramas de gordura, 21,23 gramas de proteína, 4,84 gramas de carboidrato, deu positivo para alergênicos de soja, na quantidade de 2,5 miligramas, para 1 kg do produto, ou seja, são traços. E negativo para glúten, com um total de 51,21 miligramas de sódio. Outro produto também analisado pela Max Performa, é a sua Whey Protein isolada, certo? Na dose de 30 gramas, o produto informa ter 0 grama de gordura, 27 gramas de proteína, 0 gramas de carboidrato, alergênicos de soja não informado, glúten, no caso, trigo, cevada, centeio, informado como negativo, e um total de sódio de 55,0 miligramas, na dose de 30 gramas. O resultado obtido foi 0,24 gramas de gordura, 23,43 gramas de proteína, 3,67 de carboidrato, obteve positivo para alergênico de soja, na quantidade de 20 miligramas, para 1 kg do produto. E no caso do glúten, apresentou traços de glúten, positivo. E uma quantidade de sódio de 51,21 miligramas. Outro produto também analisado, é a Profit Lab, 100% Whey Premium, apresentou 1,6 gramas de gordura, 28 gramas de proteína, 6,8 gramas de carboidrato, alergênico de soja não informado, trigo, no caso, a cevada, centeio, que é a glúten, informa que se tem, pode conter glúten, um total de 92 miligramas de sódio, isso na dose de 40 gramas. O resultado da Profit Lab, foi que ela obteve 2,18 gramas de gordura, 26,86 gramas de proteína, 7,41 gramas de carboidrato, positivo para soja, alergênico de soja, na quantidade de 3,6 miligramas, para 1 kg do produto, positivo, no caso de glúten, contém traços de glúten, e deu 116,49 miligramas, na dose de 40 gramas, do produto. Gente, desculpa aí um pouco a mudança de cenário, é que ficou faltando 3 laudos na planilha, e na conferência da edição das imagens, a gente viu que estavam faltando esses laudos, então não posso deixar de fora, estou repassando eles para vocês agora, então continuando aí o resultado dos laudos. A marca é a Profit Lab, 100% Premium, sabor baunilha, o produto, ele informa que tem 1,6 gramas de gordura, que tem 28 gramas de proteína, 6,8 gramas de carboidrato, alergênico para soja não foi informado, e que consta glúten, e a quantidade de sódio, ele informa que tem 92 miligramas, certo? Isso na dose de 40 gramas. O resultado que o Laudo apresentou foi, gordura total 2,18 gramas, proteínas 26,86 gramas, carboidrato 7,41 gramas, deu positivo para alergênico de soja, na dose de 3,6 miligramas por quilo, ou seja, são traços apenas, e positivo para glúten. Na quantidade de sódio, ele deu 116,49 miligramas, na dose de 40 gramas. O outro produto analisado foi, da Pro Win Labs, o Isoway Puri de chocolate, lembrando que chocolate sempre é o sabor que mais dá variação. Ele informa ter 0 gramas de gordura, 25,5 gramas de proteína láctea, 1,5 gramas de carboidrato, alergênico para soja não informado, e fala que não contém glúten. E tem 25 miligramas de sódio, na dose de 30 gramas. Isso é o que a empresa informa. O resultado do produto foi, 0,47 gramas de gordura total, 22,68 gramas de proteínas lácteas, 3,93 gramas de carboidrato, positivo para alergênicos de soja, foi encontrado 2,5 miligramas por quilo do produto, não contém glúten, o total de sódio apresentou 57,03 miligramas, na dose de 30 gramas. Mais um produto também analisado, da Pro Win Labs, foi a Whey Protein, de baunilha, certo? O produto informa conter 2,5 gramas de gordura, 21 gramas de proteína, 4,6 gramas de carboidrato, não informado para alergênico de soja, e fala que não contém glúten, tendo um total de sódio de 70 miligramas, na dose de 30. O resultado obtido foi, 1,51 gramas de gordura, proteínas lácteas, 21,21 gramas, carboidrato, 3,97 gramas, positivo para alergênico de soja, deu 2,5 miligramas por quilo, apenas traços, DNA, trigo, cevada, que seria no caso o laudo para glúten, não apresenta glúten, apresentou 60,92 miligramas de sódio, na dose de 30 gramas. O produto, outro produto também analisado, foi da Profit Labs, a 100% Premium Whey Baunilha, que eu já devo ter falado aqui para vocês. É, foram esses 3 produtos que ficaram faltando aí as imagens, e os resultados para eu passar para vocês, espero que vocês tenham gostado aí, dos laudos que eu apresentei, nós vamos estar apresentando no começo, de janeiro, os laudos das abominas, os laudos dos shakes, e em fevereiro nós estaremos encaminhando uma nova leva, de marcas a serem analisadas, tá ok? Muito obrigado, depois, posteriormente, eu vou fazer um vídeo, fazendo avaliação, das melhores marcas, que mais se destacaram nesses resultados, e as que precisam serem corrigidas em algumas coisas. Valeu galera, muito obrigado, um abraço.